Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir, chegando mais uma vez diretamente da TVOP, canal 28,1. E eu estou muito feliz por estar aqui, mas eu quero mandar beijos e abraços para a cidade de Cianorte, Guaíra e, claro, para todos vocês do município de Moarama, na qual cidade eu já trabalho há tantos anos. Beijo grande para todos vocês. E hoje o programa da Tamir está recebendo mulheres maravilhosas que estarão falando a respeito do seu trabalho da Ellen Físio. E eu já vou deixar aqui para vocês, mais ou menos, que foi anotado, que elas estarão falando. Qual seria o trabalho da equipe multidisciplinar que atua na clínica Ellen Físio? Vamos saber se essa clínica é nova, se essa clínica já tem tempo na cidade de Moarama e tudo mais. Vocês ficarão por dentro desta clínica. E o que cada uma delas, né? A Zélia Serralbo, já conheço ela já tempo, ela já deu umas duas entrevistas para o programa da Tamiris. Mas as outras mulheres aqui, as outras integrantes, eu não conhecia. Estou conhecendo. Então nós vamos saber do trabalho delas, a função de cada uma nesta clínica. Eu vou para o apoio cultural e volto já já com vocês num bate-papo com essas mulheres maravilhosas. Já de volta do nosso apoio cultural, então nós vamos conversar com a psicóloga, né? da Ellen Físio, que é a Cristiane Gastaldin. E eu acho que é a primeira vez que ela vem para uma TV. É verdade. Então, é um bate-papo bem gostoso. Olá, Tamiris. Pode ter certeza que ela tem muito o que falar. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris. É um prazer, uma satisfação estar aqui e poder falar um pouquinho sobre o trabalho com crianças com transtornos, principalmente o autismo, tá? Isso é muito bom, é um assunto bem interessante. É bem interessante e sério, né? É que agora vem, ele é providencial. Acho que a gente precisa falar sobre isso. A sociedade precisa se preparar para entender sobre esse transtorno. Ela está aí e a gente tem que conviver. Vamos conviver todos bem com esse transtorno. Que é um transtorno que vai fazer com que a criança viva bem. Mas a sociedade também tem que se preparar para isso. A clínica Ellen Physium é uma clínica nova. Estava trabalhando com reabilitação e nós decidimos pela experiência que a gente tem, essa caminhada que a gente tem. Eu sou uma psicóloga já formada há 30 anos, me especializei em autismo, estou cursando o ABBA. Fiz especialização também em psicopedagogia, pedagogia. Porque é um desafio muito grande quando você vai trabalhar com crianças e com transtornos. A responsabilidade no desenvolvimento desse ser humano é muito grande, né? Eu atuo já em escolas públicas e semês no município de Ivaté, já. E já trabalho com isso há mais de 20 anos, né? Então, assim, o nosso diferencial na clínica Ellen Physium, ele vem no primeiro momento, que é o meu trabalho, a promover a orientação às famílias. Vamos dizer que é uma orientação a pais atípicos, de crianças atípicas. Todo tratamento é muito voltado à criança, mas a família também precisa de suporte, entende? Por quê? Porque quando a família recebe o laudo, ela fala, e daí? O que eu vou fazer com isso? Eu recebo um CID F84.0, ele é autista, além dos outros transtornos, que também acontece quando acontece o laudo do autismo, ele nunca vem sozinho. É sempre um transtorno que vem com comorbidades. O que é comorbidade? Sempre vem um TDAH, que é um déficit de atenção, uma deficiência intelectual, uma dificuldade na aprendizagem. Então, essa criança, esse ser humano, ele precisa de suporte, né? A família é o primeiro suporte dela. Nos primeiros anos de vida, além das terapias, a família precisa saber quais as inabilidades que esse transtorno traz, né? O que é que eu vou fazer com essa criança? Quais os tratamentos que eu vou procurar? Para onde eu vou levar? Eu vou procurar o SUS? Eu vou num plano de saúde? Eu vou para um atendimento particular? O que é que eu vou fazer? Então, a primeira proposta da clínica Ellen Físio é fazer orientações de pais de crianças atípicas, de todos os transtornos, TDAH, TOD, TDA, TEA, autismo, sentar e fazer um planejamento de ação. Conhecer aquela criança junto com a família ou qualquer pessoa que vai cuidar dessa criança e fazer um planejamento de ações. Porque o tratamento dessa criança, quando ela começa na terapia, é trabalhar a questão comportamental, né? Porque, principalmente, o autismo, ele tem uma inabilidade social e comportamental, né? E precisa ser trabalhado. E que forma nós vamos trabalhar isso? A casa também é um processo de crescimento para essa criança. E tem três coisas que precisam ser trabalhadas, é básica, principalmente na criança autismo. É a questão da rotina, o sono e a previsibilidade. Isso é básico nele, né? Então, assim, geralmente, essas três questões ficam prejudicadas quando existe esse diagnóstico. Então, é uma criança que tem muita dificuldade em mudança de rotina. Então, de que forma? Desde o levantar até a hora que ela vai dormir. Ela tem dificuldades. Cada espaço que ela vai modificar, que ela vai estar inserida, ela tem que ter uma previsibilidade. O sono dessa criança. Muitas vezes são crianças que têm terror noturno, que não dormem bem, que se batem, que choram, não descansam. Não tem tranquilidade. Não tem tranquilidade. Aí, no outro dia, ela é uma criança irritada. Muitas vezes com comportamento agressivo. Na escola, tem dificuldade na aprendizagem. Então, o nosso diferencial, no primeiro momento, é que os pais e qualquer pessoa que estiver cuidando dessa criança, entre num processo de atendimento. Entre no processo de orientação. Nós vamos criar um plano de atendimento dessa criança em todos os espaços que ela está inserida. Familiar, no social e no escolar. A questão escolar é mais séria ainda. Porque, assim, quando essa criança vai ser inserida na escola, é que é o grande problema. Adaptação. Adaptação. As escolas, muitas vezes, não estão preparadas. Não sabem o que fazer. São crianças que precisam de suporte. Então, são crianças que têm uma lei, que é a lei 12.764, barra 12, que ampara essas crianças, que elas tenham um auxiliar especializado individual, né? E o decreto também, 8.368, barra 14, eu sempre sugiro que os pais conheçam a lei e esse decreto. Por quê? Porque é de extrema importância para o desenvolvimento da sua criança dentro da escola. Saber os direitos. Exatamente. Para poder sentar com uma direção e dizer, olha, o meu filho tem esse laudo, né? E ele necessita de suporte. E aí, esse suporte, que é o grande problema. Porque muitas escolas, ou muitos departamentos públicos, ou até privados, que oferecem, mas algumas vezes oferecem um estagiário, não desmereça o trabalho. Mas ele não é uma pessoa especializada para atuar com autista, né? Ele é um estagiário de pedagogia, ele está aprendendo. Ele não está preparado para esta situação. Para esta situação. Também não está preparado para ser um auxiliar. É um auxiliar, que é um professor com especialização em educação especial. Não pode ser qualquer pessoa. E isso está na lei e está no decreto. Está bem claro. Então, isso os pais precisam saber, porque eles não estão indo na escola pedir, né? Me faça esse favor de oferecer um atendimento individualizado a meu filho. Eles vão lá solicitar o que é direito dessa criança, né? E esse faz todo o diferencial. Eu convivo e trabalho dentro de escolas todos os dias. E faço com que isso aconteça em função de saber que essas crianças realmente precisam de suporte. Porque essas crianças, muitas vezes, têm problema na coordenação motora, têm problema na vida social, têm seletividade alimentar. Então, elas precisam ser, elas precisam ter suporte, tanto dentro de sala de aula, como na hora do intervalo da criança, na hora da higiene da criança, na hora da alimentação da criança. Ela tem que ter um apoio. Ela precisa. Seja ele nível 1, nível 2 ou nível 3. Mesmo as crianças que têm um cognitivo preservado, ou seja, têm condições de aprender, né? Desenvolver na área intelectual, na área de aprendizagem, ainda assim, ela precisa de suporte. Porque na hora do intervalo, com quem ela vai ficar? Ela é uma criança que fica mais quieta. Ela é uma criança que fica no canto dela, não socializa. Então, tem que ter uma intervenção, né? Na questão da alimentação, muitas vezes o que é oferecido na escola, a criança não aceita, principalmente o autismo, porque ele tem seletividade alimentar. Às vezes, ele tem, muitos deles têm tolerância à lactose. Então, precisa de um apoio ali, precisa de um cardápio especializado. As nutricionistas que atuam na escola precisam saber disso, né? Então, assim, é todo um olhar para a criança. Então, assim, o transtorno do TEIA e dos demais transtornos precisam estar no ensino regular. O ensino regular precisa se preparar para também atender essa criança. Também precisa se adaptar. Que, de uma certa forma, estão despreparados. Totalmente, né? A gente vê, a gente que está no dia a dia, assiste situações, assim, que é horrível, assim, de não estar atuando de forma correta e ainda causar um trauma na criança, né? Porque eu não posso oferecer alguém... Quando a gente fala de rotina, é assim, se eu coloco alguém para ser o seu auxiliar, esse auxiliar tem que ser do início ao fim do ano. Eu não posso, no meio do ano, simplesmente falar, por um processo da escola, eu simplesmente dizer, não, agora eu vou tirar essa, eu vou pôr outra, porque o estagiário, ele tem um tempo, um limite dentro da escola. Então, já é inabilitação, não tem condição dele estar, até porque ele tem um tempo e um limite para atuar na escola. E ele precisa, e essa criança precisa de alguém do início ao fim, porque é difícil ela fazer um vínculo. E quando ela faz, ela necessita desse vínculo até o fim. Porque ela precisa desse suporte para tudo. Desde a criança ou adulta? A entrada da criança, Tamires, é diferente. As crianças que têm autismo, elas têm problemas com som. Então, às vezes, o sinal da escola, às vezes ela tem que chegar um pouquinho depois. Ela não suporta aquele movimento do início, na entrada da escola, ela põe até a mão no ouvido. Então, a criança tem o direito de entrar um pouco depois, quando a turma já está na escola mais acomodada, né? Então, tem algumas flexibilidades que é possível fazer, e é necessário fazer, se a criança, sim, precisar. São essas estratégias. Então, esse é o diferencial da equipe. A nossa equipe se propõe, nesse momento que a criança for inserida na escola, a criança tem direito a um PEI, que é um plano de educação individualizado para aquela criança. Porque, se ela tem um problema de coordenação motora, obviamente, ela não vai escrever nem cursiva, nem manuscrita. Muitas vezes, ela é oral. Muitas vezes, o exercício que vai para ela é em folhas, né? Então, isso tem que estar previsto num plano. E quem senta para fazer esse plano? Tanto a professora regente, como a professora auxiliar, as demais professoras de disciplina, a equipe pedagógica da escola, e a equipe externa que atua e trabalha com essa criança, né? Que promove esse atendimento. Quando a gente vai sentar com essa equipe, a gente vai dizer quais as inabilidades e quais as potencialidades que essa criança tem. Porque muitos deles têm foco. Eles têm o hiperfoco, que a gente chama. E alguns deles têm assuntos que eles dominam mais até que um professor. Não desmerecendo o professor. Mas eles são pesquisadores. Se o foco deles é, por exemplo, a geografia, eles conhecem todo, mas a fundo. Porque eles pesquisam. É um hiperfoco que ele tem, né? Então, assim, a gente tem que saber como que a gente vai trabalhar com essa criança. Ela tem as deficiências, mas ela tem o hiperfoco, que ela tem uma... Tem as qualidades dela. E um intelectual avançado em alguns assuntos. Entendeu? Aproveitar bem isso. Então, o professor tem que estar preparado. Eu já atendi autistas que falam, que fazem desenhos, e depois eles escrevem em inglês, em japonês. Sabe? Em russo. Então, o professor, quando vai preparar uma aula, ele vai precisar... Se ele vai fazer um desenho, ele escreveu em inglês, ele tem que entender aquele inglês. Nem que depois ele vá pesquisar. Ele vai fazer essas aulas, mas ele precisa entender que o aluno dele tem esse potencial. E que ele pode, em algum momento, planejar uma aula e colocar as figuras em inglês, porque vai atender à necessidade aquilo que ele gosta de fazer. E, às vezes, você tem que fazer trocas com o seu aluno. Né? Fazer vínculo com o aluno. Verdade. Bom, a tua parte... Nós vamos ter que ir mais ou menos equilibrando aqui o tempo, porque nós temos a Zélia, que vai falar um pouco aqui com a gente. A nossa psicóloga já falou também, falou muito bem, já deu um recado bacana pra ela, pra vocês todos, pra mim também. Mas nós temos mais duas pessoas ainda pra conversar. Eu agradeço carinhosamente. Obrigada pela atenção, pela oportunidade e por esse espaço. Mas você está convidada pra voltar ao programa da Tamires assim que você desejar. Ah, muito obrigada. Pra falar um pouco mais sobre o assunto. Com certeza. Tá bom? Vou deixar, assim, os pais bem informados, principalmente os pais que têm os filhos autistas. Eu já fiz muitas matérias a respeito do assunto e merece atenção. Eu acho que hoje nós temos que pensar mais em... Não sei se tem o curso, cursos, que pode estar formando pessoas, né? Tem. Para atender. Tem. Porque a demanda é grande. A demanda é muito grande, crescente. Tem muita coisa boa da internet pros pais, porque às vezes as pessoas não têm acesso a questões financeiras, tempo, mas que podem fazer pesquisas na internet. Tem muito conteúdo bom, né? Verdade. Que pode estar seguindo. Eu sempre falo pros pais, busque a informação, porque você faz parte do tratamento do seu filho. Você é peça fundamental. Verdade. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Sucesso aí nesse trabalho. Eu vou para o Apoio Cultural e volto já já com vocês com mais uma entrevistada. Música Música Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ler sorrindo, pra te ler sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É ter com quem contar, é confiar, é realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro, é ter um parceiro Eu sou o Cicred No Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Música Já de volta do nosso Apoio Cultural Agora nós vamos bater um papinho Então com a Zélia Aparecida Serral Ela é assistente social E ela também está envolvida Com a clínica Ellen Físio Zélia, vamos falar um pouquinho Então a respeito Desse teu trabalho Com esta clínica Que é uma clínica nova Como que você está sentindo Em fazer parte desta clínica Boa tarde, Tamiris É uma honra, sim É um trabalho pra mim Que é um desafio novo Começou o ano passado Esse trabalho com famílias De pessoas autistas De crianças autistas Adolescentes Fizem esse atendimento E foi apaixonante E dentro da minha área A gente viabiliza os direitos Das pessoas Com o transtorno do autismo Mas ao mesmo tempo A gente acolhe essa família Para um trabalho com essa família Acolher as dores dela As dores sociais Que o sistema coloca Tá A dificuldade da inserção Dos direitos dessas pessoas Em ter a garantia Desses direitos previstos Por lei E nós estamos aí Para fazer isso Eu como profissional De serviço social Eu viabilizo Eu sou uma ponte de acesso Aos direitos dessas pessoas Então dentro da clínica Nós vamos trabalhar Com essa acolhida Juntamente com a equipe Fazendo essa acolhida Dessas dores E viabilizando O direito dessas pessoas Para que elas Tenham uma vida saudável E confortável Com tranquilidade E dignidade Hoje tem vários direitos Colocados por lei Como o BPC Que é o direito à renda A isenção de IPVA A carteirinha do passe livre Para algumas pessoas Tem isenção do imposto de renda Então assim Nós Esse serviço Vai ser ofertado Dentro da clínica Já junto com as terapias Que as crianças Ou o adolescente Ou o idoso Venha a passar A família vai ter um suporte Total Com essa assessoria Dentro das clínicas E além também De assessorar os municípios Também Que precisam desse suporte No incentivo Da criação Das instituições Dentro dos municípios Nós estamos dispostos A oferecer Eu já ofereço esse serviço E a clínica Vai dar esse suporte Também aos municípios Colocando à disposição Para que a gente possa Oferecer A abertura Dentro dos municípios Até dentro de um arama De como atuar Com pessoas autistas Como o município Pode estar fazendo Para que desenvolva Esse trabalho Que hoje é essencial Essencial, urgente E primordial Eu diria Verdade Verdade Você se chama? Eu sou a Ellen Eu sou a fisioterapeuta Da equipe Você é a fisioterapeuta Isso E eu trabalho com a questão Do desenvolvimento motor Tanto da criança Quanto do adolescente Quanto do adulto Com transtorno E a partir do momento Que essa pessoa Recebe o diagnóstico Teia A gente começa a trabalhar A parte motora O desenvolvimento A criança O sentar O rolar O andar As marchas A postura Porque muitas vezes A postura também Acaba sendo prejudicada Por conta de movimentos Estereotipados E esses movimentos Acabam Limitando O desenvolvimento Motor E a gente precisa Parar Com esses movimentos Ajudar a criança A perder esses movimentos Para que ela consiga Ter um desenvolvimento Bom No passar da vida Seja na infância Seja na adolescência Ou seja na fase adulta Então a gente trabalha Com essas habilidades motoras Dentro da fisioterapia Ótimo Hoje nós estamos Um perigo, né? As onças Você, A? Eu sou a Ana Paula Sou pedagoga E psicopedagoga Sou mãe atípica Tenho um filho autista E desde então Desde o descobrimento Do laudo dele Eu venho estudando Mais sobre o assunto Trabalho com crianças Autistas Atualmente E eu vou fazer parte Dessa equipe Trabalhando as dificuldades De aprendizagem Dos transtornos De aprendizagem Avaliando E intervindo Nesse processo Agora Nos últimos anos Está sendo bastante Divulgado Esse tema Sobre o autismo Lá em Foz Houve um encontro Muito grande Sobre o autismo Eu acho Que envolveu Profissionais Do país inteiro Por que Que agora Estão batendo Tanto em cima Do assunto É que tem Tantas crianças Assim Famílias Precisando De divulgação E que fale Sobre o assunto Pais desesperados Crianças Que não sabe Que rumo Onde está Onde está O que fazer Deu coisa parecida Sim Porque lá no passado Eu falo Passado Bem 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 recente Um pouco mais distante Não se tinha um diagnóstico Fechado Autismo Falava-se muito De um transtorno Global No desenvolvimento Então Então a criança Ela tinha Assim Uma Deficiência Na questão Social A criança Não socializava Ele é muito Tímido Ele não gosta De tal comida Enjoado Para comer Né Só esses exemplos Assim Mais sutis E hoje Não Hoje nós temos O DSM-5 Que é um manual De diagnóstico Que está lá Né E tem o CID Para o autismo Então assim O autismo Ele tem vários Espectros Né Então dentro Desses espectros Tem esses sintomas E a partir Desses sintomas Fecha-se o laudo Decorrente da equipe Multidisciplinar Então hoje Está mais acessível O diagnóstico Só que Para alguns pais É Não tem esse conhecimento Ainda Então quando recebe Esse diagnóstico Fala assim Nossa O que que é isso O que que é terapia ABA O que que é Denver Não sabem Né Então ficam perdidos Nesse sentido Né Então aí a gente Vai realizar Esse trabalho Para esses pais Que nem no meu caso Vou dar um exemplo Rapidinho Quando eu descobri Quando eu desconfiei Do autismo Do meu filho Porque eu já tinha Uma experiência De sala de aula Sou professora Há mais de 20 anos Então eu via Dentro da sala de aula Essas crianças Com esse Com essas dificuldades Mas não era autismo E hoje Né Quando eu estava Estudando Psicopedagogia Você falou muito Sobre autismo É um assunto Que está bem 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 evidente Agora Né Então assim Quando eu descobri Eu já falei Eu acredito Que meu filho é autista E eu fui em busca Então quando eu recebi O diagnóstico dele Querendo ou não Foi um alívio Porque eu pensei comigo Agora eu sei O que meu filho tem E eu vou fazer O tratamento dele Ana Paula Você está convidada Para o programa Da Tamis Para a gente poder Falar um pouquinho mais Por você ter uma criança autista Eu acho que nós temos Muito que falar Que bom Você passar tudo O que você Como que é A convivência Né Da família Com uma criança autista Sim Muito obrigada Vocês são maravilhosas Eu fico orgulhosa A clínica já está Em pleno funcionamento Sim Então fala Como que os pais Devem proceder É Ellen Acho que fica com a Ellen Fica a Ellen A clínica Ela está aqui Partinho Da Campus 3 Na Rua Lagoas Na Zona 2 5484 Rua Lagoas 5484 Zona 2 Próximo da Campus 3 Da Unipar E a clínica Os pais podem nos procurar Né Para a gente fazer Essa conversa Para fazer o primeiro Atendimento E separar A equipe Para saber Quem vai começar O atendimento Saber a prioridade Tudo tem um caminho Tudo Do que essa criança Necessita Ou esse adolescente Necessita Nesse início De tratamento Com a psicóloga Com a assistente social Com a psicopedagoga Com a fisioterapia E aí a gente vai já encaminhar E vai fazer um projeto De tratamento Para essa pessoa Com tela Porque na verdade Aí é um trabalho Com a família Com os pais E com a criança Lógico né O adolescente O adolescente Isso é verdade Porque assim A nossa preocupação Também Não é só Trabalhar a criança Mas trabalharmos A família Em Num todo Porque tem muitas mães Que usam Para nós O termo Quando eu recebi o laudo Para mim foi um atestado De óbito Isso dói muito Dói É um luto E quem que cura Quem que trabalha Porque é uma dor E quem que vai trabalhar Essa família É um sofrimento Para todos Mas nós queremos Mostrar para eles Que não é um sofrimento Só deles Que eles podem Compartilhar Essa dor E que ela vai minimizar Com o tempo Mas precisamos Ter uma linha De tratamento Não é jogando O dia inteiro Fazendo o dia inteiro Tentando Se comprometer A sua renda Muitas vezes Com terapias Que não vão te dar Resultado Porque como a Cris Falou Ela tem uma inabilidade Nós precisamos Avaliar ela E pegar nela O que mais Ela necessita De imediato Porque tem mães Que eu falo assim Ontem nós estávamos Comentando numa reunião Que elas passam O dia inteiro No processo terapêutico Com os filhos A criança Ela vem em casa Somente para dormir E muitas vezes Ela desconhece A própria residência E o que nós precisamos É fazer com que Essa família Ela se sinta amparada Pelos profissionais Que essa criança É prioridade para nós Mas essa família Também é Com certeza Bom Contato Tem o telefone Tudo direitinho Da clínica Vamos deixar o telefone Da clínica 444 é celular 44999049273 Meninas Agradeço imensamente Eu que agradeço Também Nosso tempo terminou Mas quando precisarem Por favor Entre em contato Comigo novamente Você tem meu contato E nós iremos falar Um pouco mais A respeito desse assunto Porque merece A nossa atenção Tanto autismo Mas também Pessoas com síndrome de Down Acho que nós temos Que dar mais atenção E levar Vamos direcionar Mais também Aos pais Porque tem pais Que não se ligam Muito com isso Então deixa tudo Por conta do psicólogo Da professora Que eles tem que dar O jeito à situação São agora do celular Muitas vezes Exatamente O uso excessivo de tela Está sendo usado Como pai e mãe Exatamente Então hoje é mais celular Do que família Do que filhos Então nós estaremos Falando muito mais Sobre isso Cada dia no Cicred É assim O Cicred inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar É realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicred Quando o Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred E o programa da Tamir Chegou ao final mais uma vez Obrigada pelo carinho E atenção de vocês Eu volto a qualquer momento Com muito mais informações Pra vocês Beijos e abraços E até a próxima 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 Obrigado.